E aí galerinha aqui no canal, vou mostrar um round aí de vocês, pra vocês da... do Léo aí, Léo, da Léo, sei lá. E eu gostei muito dessa batalha, foi bem gratificante aí, pelos... bons combos e boa performance na luta. E foi demais, hein galera. Com vocês aí, desfrutei os golpes. Abraço aí galera, bom... bom jogo. Round 1, Fight. Round 2, Fight. Round 3, Fight. Round 4, Fight. Round 5, Fight. Round 5, Fight. Round 5, Fight. Round 5, Fight. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL